Oi, oi gente! O vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo da série TBT, que eu tô postando todas as quinta-feiras aqui no YouTube e hoje a gente vai falar sobre a minha viagem para a Colômbia. Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho do roteiro que eu decidi fazer em 2017. Essa viagem foi bem na época que tava super em alta ir para a Colômbia, tava todo mundo indo para a Colômbia e aí eu quis ir também. Então o roteiro foi o seguinte, eu comecei em Bogotá. Minha ideia não era ficar em Bogotá porque eu acho que Bogotá era uma cidade grande e tal, eu tava procurando uma coisa mais praiana, um clima mais legal assim para turistar durante as minhas férias, né? Eu quis colocar três dias em Cartagena e três dias em San Andrés, passando por Bogotá porque não tem voo direto, né? Bogotá seria como se fosse um stopover, né? Para conhecer assim bem rapidamente, de forma mais superficial. E nesse vídeo então eu vou contar para vocês o que que aconteceu nessa viagem, quais foram os perrengues que a gente passou para vocês não cometerem o mesmo erro. Então eu vou começar contando para vocês sobre a viagem de ida, né? Daqui do Brasil para a Colômbia. A gente fechou as viagens com a Avianca, que é uma empresa, acho que todo mundo aí deve conhecer, né? E as passagens então estavam no preço bom, a gente fechou, super feliz e tal. A gente fez uma viagem de ida para Bogotá, do Rio para Bogotá. Foi muito tranquila, então foi um voo bom. A gente chegou lá animado, só que o voo que iria de Bogotá para Cartagena atrasou. Então o que que aconteceu? Eles colocaram a gente num hotel lá em Bogotá, chamado Tequendama, eu acho. E então a gente ficaria nesse hotel por uma noite e no dia seguinte a gente iria para Cartagena. Não mais seria um stopover, né? De, digamos assim, de algumas horas. Seria então uma noite mesmo para ir no dia seguinte, porque aquele voo, se eu não me engano, foi até cancelado, não foi nem adiado, nem nada, nem a gente perdeu por conta de horário. Foi cancelado o voo e a gente ficou em Bogotá. Então a gente escolheu naquela noite fazer um passeio super legal para um lugar mais descolado assim, que era a Zona Rosa, né? A Zona Rosa de Bogotá, que tem uns bares super interessantes, a gente é uma zona mais nova, né? Mais cool assim, com barzinhos, restaurantes. E lá também tem um restaurante que é super famoso, bem turístico mesmo, que se chama Andrés DC, que tem quatro andares e você vai subindo e vai do céu ao inferno. Enfim, toda aquela firula para turista mesmo, mas faz parte, né? Então a gente quis conhecer. Olá, estamos em Bogotá, agora. Estamos indo passear no bairro... Como é que é o nome mesmo? Ah, isso aqui é da Rosa. Zona Rosa, é isso aí, moço. E lá é um lugar mais novo, mais jovem, mais moderno, com muitos bares e restaurantes. E nós vamos terminar o passeio hoje num restaurante que tem quatro andares e eles dizem que vai do céu até o inferno, né? Esses quatro andares e vamos ver, é o mais famoso daqui de Bogotá. Estamos aqui agora na Zona Rosa da cidade de Bogotá, que é um lugar super legal, olha só, super descolado, tudo moderno, tem várias lojas maneiras que não tem no Brasil, então fica a dica aí para quem estiver vindo para Bogotá. Essa parte aqui é muito, muito legal, olha, tem vários restaurantes, bares, piscarilhas, tem até cassino ali no fundo, tem vários cassinos, muito diferente. Agora a gente veio aqui no Shopping Antino, que é um dos shoppings mais famosos, assim, os mais chiques daqui de Bogotá. E olha que lindo essa decoração. Já está meio decorado para o Natal, assim, né? Adorei. Chegamos aqui agora no Andrés Testeia, que é um restaurante de quatro andares. Olha isso, tem até um elevador panorâmico ali, e aqui é um carro. Então, eu vou pedir um aplauso para o comércio que me guarda em El Bajo. Está bem, aplauso, aplauso. Estamos aqui agora, não sei quem você achou, com este branco, e veio como acompanhamento para Catacones. Eu vou experimentar pela primeira vez, porque eu estico muito ansiosa, vamos ver se vai gostar. Tchau, tchau. Então o que eu achei? Eu achei a Zona Rosa muito legal, mas, por exemplo, se eu fosse voltar agora eu iria num outro restaurante, eu não perderia meu tempo indo nesse restaurante que é muito turístico, mas é legal, assim, tem cantores cantando músicas típicas da região, tem comidas típicas da região também, então foi bom porque foi a nossa primeira experiência comendo algo colombiano mesmo, os patacones. Eu acho que faz parte dessa experiência de você comer a comida local e tudo mais. Então foi uma noite bem agradável e aí no dia seguinte a gente fez um passeio pelas ruas mesmo de Bogotá pra conhecer Bogotá durante o dia. Então a gente fez um passeio pelo centro de Bogotá, a gente conheceu a Igreja da Candelária, que é super famosa lá, a gente conheceu também o Centro Cultural Gabriel Garcia Marques com café, livraria, tem exposição, restaurante. A gente passou pelo Museu Botero, que eu achei super legal, a gente inclusive entrou, é uma, tipo uma mansão, assim, com um jardim bem bonito, tem lá tanto as esculturas quanto os quadros de Botero. E então depois a gente pegou o nosso voo pra Cartagena. Como eu decidi fazer um vídeo pra cada destino, hoje eu vou focar em falar de Bogotá e, então, no próximo vídeo eu vou falar sobre Cartagena. Então, voltando aqui, a nossa viagem por Bogotá e a questão dos voos que deu problema e tudo mais, a gente passou essa noite em Bogotá numa boa, né, porque, bem ou mal, a gente perdeu uma noite em Cartagena, mas a gente ganhou uma noite em Bogotá e foi uma noite divertida, assim, deu pra curtir um pouquinho de Bogotá. E quando a gente chegou, então, pra fazer o check-in pro voo de Cartagena, tava tudo certo, a gente pegou o nosso voo pra Cartagena e foi também pela Avianca. Foi tudo com a Avianca, tirando San Andrés, que a gente fez com a Viva Colômbia, que é uma outra empresa, tá? Aqui no aeroporto de Bogotá, agora, embarcando pra Cartagena. Agora não tivemos nenhum problema aqui, o pessoal é muito simpático, então, qualquer ajuda que você precisa, eles resolvem rapidinho, principalmente o pessoal da Avianca, muito solícito. Tô adorando o atendimento. Bom, como vocês viram aí, nesse momento tava tudo bem, a gente achando que tava tudo ótimo, né, mas não foi bem assim. Fizemos lá o nosso passeio, Cartagena, San Andrés, que vocês vão ver nos próximos vídeos. E aí, então, a gente voltou pra Bogotá pra fazer de novo uma parada pra voltar pro Rio. Dessa vez, a gente já tava um pouco mais cansado, porque a gente já tinha feito uma viagem bastante cansativa, assim, com passeio todos os dias e tal. Então, a gente parou em Bogotá, achando que dessa vez ia dar tudo certo com o nosso voo e a gente iria voltar pro Brasil direto, assim, né, sem sair do aeroporto. Só que não foi o que aconteceu. Nosso voo atrasou, atrasou a beça. Depois, a gente chegou em Bogotá e não tinha um voo pro Brasil. O que aconteceu foi que eles deixaram a gente esperando por horas no aeroporto. Já era meia-noite, uma hora da manhã, quando eles foram avisar, então, que o voo do Brasil seria cancelado. Então, eu acho que foi um descaso, né, mas eu vou abrir aqui um parênteses pra uma coisa que tava acontecendo na época. Bom, durante esse ano de 2017, a Bianca tava passando por alguns problemas internos, assim, tinham vários pilotos em greve, que a gente não sabia, mas depois isso foi explicado pra gente que eles estavam em greve. Então, não tinha piloto suficiente pra levar a gente de volta pro Brasil. Então, isso, assim, é uma falha grande, né, porque, na verdade, eles deixaram a gente esperando muitas horas. Eu não sei se eles estavam procurando alguém que fizesse essa viagem e depois, realmente, chegaram à conclusão de que nenhum piloto faria essa viagem com a gente. Mas, assim, foram muitas horas de espera no aeroporto pra chegar depois, uma hora da manhã, e a gente ser avisado, então, que a gente teria que ficar em Bogotá e iria voltar pro Brasil na manhã seguinte. Vou deixar uns vídeos aqui pra mostrar o que aconteceu, como que a gente tava cansada. A minha cara já demonstrava o quão cansada eu tava. Essa espera no aeroporto, essa tensão de saber se a gente ia pegar o avião ou não. A gente não sabia se o problema era com o avião, questão de problemas técnicos ou combustível. E aí, você fica naquela ansiedade, né, poxa, será que tem alguma coisa errada com o avião e tal? E não, depois você descobre que a questão mesmo era do piloto, que eles estavam em greve e não iriam viajar. Enfim. Ó, o nosso voo da Avianca foi cancelado pro Rio de Janeiro e eles trouxeram a gente aqui pra essas peluncas. Tá todo mundo aqui, sem saber o que fazer, desesperados, cansados. Desde o dia 1h30 da manhã, que avisaram pra gente que não ia ter mais voo, são 4 já e nada foi resolvido. A gente chegou no hotel agora e tá esperando alguém resolver o check-in pra gente, que já vai ser na hora de ir embora. Então, chegamos aqui no hotel, não tem jantar, a gente recebeu um voucher pra jantar, mas não tem comida. Só café da manhã e olha a confusão que tá aqui. Eles querem ficar com os nossos passaportes, Deus sabe lá quando vão devolver. Eles deixaram um voucher com a gente, então, pra jantar e também pra dormir no hotel, no mesmo hotel que eles deixaram a gente na ida. Então, voltamos pra esse hotel, chegamos lá, já era tarde. E deu uma confusão porque não tinha jantar, a gente tava morrendo de fome. Aquele caos que quem já teve problema com viagem, assim, com companhia aérea, provavelmente já passou por isso também. Mas é uma coisa muito chata, até porque a gente já tinha passado por isso na ida, né, de ter que ficar lá em Bogotá. E a gente teve que ficar de novo na volta, então, assim, foi uma viagem, se você pegar a viagem como um todo, foi bastante conturbada porque a gente teve problema na ida e na volta. Então, assim, perrengue total, né? A Bianca deixou a gente bastante na mão. Mas como tudo tem um lado bom e um lado ruim, tem um lado bom também dessa história. Depois que isso tudo aconteceu, a gente conseguiu pedir um... Na verdade, eles mesmo deram pra gente uma espécie de crédito pra viajar de novo com eles numa outra viagem e tal. E eles deram, então, pontos pra gente, né, que a gente poderia trocar por passagem. Como éramos três, eu, meu pai e minha mãe, a gente ganhou uma determinada quantidade de pontos cada um. E os meus pais transferiram pra mim esses pontos porque depois meu pai descobriu que tava doente e tal, não iria fazer outra viagem. Então, eles transferiram pra mim e eu fiquei com os pontos, então, dos três, tá? E aí, eu consegui trocar esses pontos por uma viagem de ida e volta pra Espanha no ano seguinte, em 2018. Então, tem vários vídeos aqui no canal já que eu postei pra vocês que eu viajei bastante pela Espanha. Eu fui pra Madrid, fui pra Barcelona, fui pras Ilhas Baleares, fui pra Málaga, Marbella. Então, foi uma viagem, assim, muito incrível que eu amei fazer. Então, teve o lado bom também, que eu fui praticamente de graça. Eu acho que eu paguei algumas taxas, foi cerca de 300 reais que eu paguei na época pra poder fazer essa viagem pra Espanha. Então, foi muito bom, né, ter passado por esse perrengue e depois praticamente ganhar uma viagem pra Espanha. No final das contas, foi uma viagem que ficou na memória, foram momentos legais que a gente viveu, então, é isso. Nesse vídeo eu não vou falar tanto de passeios por Bogotá, porque eu realmente conheci muito pouco. Eu fiquei mais focada em conhecer o centro, a Zona Rosa e esse restaurante que tinham indicado. Mas espero um dia, de repente, voltar pra Bogotá e conseguir explorar um pouco mais. Eles têm um passeio que é com um bondinho que sobe até o monte, que parece ser interessante também, porque de lá você tem uma vista, assim, da cidade toda. Enfim, se vocês já foram pra Bogotá, contem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais passeios vocês fizeram pra gente ter essa troca. Mas eu queria contar aqui nesse vídeo de TBT, que é pra gente comentar mesmo as viagens antigas que eu fiz. Mas eu queria falar, então, desse perrengue básico que a Bianca deixou pra mim, né, como lembrança. E eu não podia deixar de vir aqui no canal e contar isso pra vocês, porque eu nunca falei sobre essa viagem pra Colômbia. Então, no próximo vídeo eu vou deixar aqui um TBT de Cartagena e depois no outro eu vou deixar um TBT de San Andrés, que aí sim eu mostro pra vocês uns passeios legais, umas vistas bonitas, várias coisas que eu fiz que eu amei. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijocas, até mais.